O T Notícias teve acesso com exclusividade ao resultado do laudo que apurou as causas do acidente envolvendo um trem no ano passado em Rio Preto. O documento foi encomendado pela concessionária que administra a linha férrea e por isso não deve ser considerado conclusivo, mas pode mudar o rumo das investigações oficiais. Oito pessoas morreram na maior tragédia deste tipo de transporte no país. Os estudos foram realizados por técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, e por uma equipe da Copetec, da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também por empresas de engenharia. O trabalho foi contratado pela ALL, América Latina Logística, empresa que detém a concessão da malha férrea que passa pela região. As análises identificaram o problema no solo, como a causa do acidente. De acordo com o laudo, o descarrilamento foi provocado devido à combinação do tipo de solo com a saturação do terreno decorrente da expansão urbana e da rede de captação de água. Segundo o documento ainda, os técnicos encontraram aqui grandes infiltrações e despejo de esgoto doméstico sobre o terreno por onde passam os trilhos. Por telefone, Sérgio Ezenberg, um dos engenheiros que assinou o laudo, conversou com ontem notícias. A conclusão, do ponto de vista de observação de local, foi a constatação de uma depressão anômala e forte nos trilhos antes do local do descarrilhamento. E é preciso entender que esse local é muito distante do local onde as casas foram atingidas. Mais ou menos uns 200 metros antes, ainda na curva, surgiu uma depressão absolutamente sem motivo aparente, que fez com que os vagões ali desequilibrassem e descarrilhassem. E na sequência, os vagões foram descarrilhando e como o trem tem uma dinâmica própria, eles seguiram causando o acidente e a destruição das casas mais adiante. Mas o nosso ponto de investigação está bem antes, está 200 metros antes, na curva do quilômetro 201 da ferrovia, naquela região antes até de onde ocorreram as vítimas. Segundo o engenheiro, a velocidade do trem não contribuiu para o acidente. O acidente ocorreu com um trem a 44 km por hora, ou seja, o acidente não ocorreu por velocidade, ele ocorreu por uma anomalia no trilho. E ele ocorreria, e isso é o que a COP está estudando no Rio, fazendo as simulações, essas simulações mostram que também a 25 km por hora o tombamento com a quebra de depressão ocorreria. O IPT recomendou para a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e para a ELL, para que junto com a Prefeitura de Rio Preto, adotem medidas para acabar com o problema. O que se está querendo entender agora é o que aconteceu e como daqui para dentro se pode evitar esse tipo de fábrica. Mas aquilo que aconteceu ali, naquele momento, foi sobretudo imprevisível. O medo de que um novo acidente aconteça ainda assombra quem mora perto da linha férrea. Se desmachucado, tudo sai. Mas o que não sai é aqui. Aqui que não sai. Vamos relembrar o acidente. O descarrilamento de nove vagões foi no dia 24 de novembro do ano passado. Dois deles atingiram três casas. Em uma delas, estava sendo feito um churrasco com a família. Seis pessoas morreram, entre elas, uma jovem e uma criança de dois anos. Em outra casa, um homem e uma criança de seis anos, que dormiam no momento do acidente, também morreram. Foi a maior tragédia envolvendo trens no país. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela fiscalização, mantém a chamada Operação Assistida, com a velocidade reduzida e acompanhada por fiscais. Os inquéritos da Polícia Civil e da Polícia Federal, que estão sendo realizados paralelamente, ainda não foram concluídos. A ALL, América Latina Logística, informou em nota que no local já foram adotadas as medidas emergenciais para evitar novos descarrilamentos. A concessionária disse também que outras pesquisas complementares estão sendo feitas e aguarda o resultado dos exames realizados pelas Polícias Técnicas Estadual e Federal. Já a Prefeitura de Rio Preto informou que não pode comentar os estudos, pois ainda não teve acesso à conclusão do laudo. Agora, vamos lá. Obrigado.